E em ritmo de Olimpíadas ou de final de Eurocopa e Copa América Por que se chama Eurocopa e Copa América e não Americopa? Acho que já tá respondido já, né? Americopa é muito mais legal! Vamos ver os momentos mais vigorosos do esporte parte 7 E essa é a parte 7 dos momentos de vergonhas escurtivas E também de momentos de muita belezura Não, cara! E ocasiões onde são registrados os mais belos feitos da humanidade Que isso, o maluco tirou... O brother aí tirou um flash no frame? Não tirou flash, foi com flash Foto, quer dizer foto, é que eu fiquei focado no flash Que bom! Além de que é através dos esportes que as pessoas superam seus limites Verdade Como esse saci pererê das neves Não! Provando a todos que mesmo sendo um despernado Que isso, ele parece... Ele consegue competir e esquiar tão bem quanto na pessoa normal Mano, a gente... Provando a todos que se você tiver força de vontade e foco Você pode ser quem você quiser Mano, eu consigo conseguir... Costorga! Calma aí Então agora veremos mais pessoas se descacetando Mais pessoas passando vergonha E claro, mais pessoas comemorando antes da hora Ah! Caiu? Passou? Nossa, que jeito feito de ganhar Pô, essa corrida é estranha Ah, essa é aquela que não pode marchar até Aquela corrida tosca que parece que tá todo mundo sambando Parece que tá todo mundo apertado pra cagar Todo mundo apertado pra cagar Nossa, olha o que... Olha o jingado Isso aí deve deixar a parte interna da coxa toda assada Deve Nossa, deve raspar A gente sabe muito bem como é Nós sabemos Na final dessa corrida rebolante Que aconteceu lá na Espanha Essa aqui ficou em primeiro e essa outra em segundo Mas o importante é essa boca aberta que... A gente vai ter que apostar numa corrida rebolante Não, como assim? Preparar? Apontar? Fogou! É rebolante Eu não entendi como é Não é assim, não Mas você tá marrendo no chão Não é? Não Não Como é? Rebolante Eu acho que o segredo dessa corrida... O negócio é rebolado? O segredo dessa corrida é você botar bastante força pra fechar o brioco Vinha em terceiro Ela já tava vindo toda feliz e sorridente para ganhar o bronze subitado Parece normal, ó Tava já até comemorando Mas então, de repente... O que pode dar errado, gente? Mano! Mano! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Coitada! Ela perdeu o ritmo! Olha a cara dela Que coisa mais triste A infeliz é um pentelho para o final Relaxou o rabo e perdeu a corrida Não! Eu não acredito! Pera, eu disse que ia me rebolar mesmo, então Ixi, nunca vou ter rindo Nossa, olha Coitada! Coitada, mano Nossa, ela ficou completamente desmorteada Perdeu os prêmios e a medalha de bobeira E depois ficou dando desculpinha É aquilo que já falei antes A cabeça não pensou? A bunda apagou Quem aí sabe o ar de patins? Eu sei Eu sei O que isso aí você faz? Nas finais das Olimpíadas Asiáticas Olha lá, olha lá, olha lá Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Nessa modalidade, dois dão uma volta E dão uma dedada no amigo Para ele continuar as outras voltas Meu Deus! A última volta ficou entre o comer O tuboráquio e o nakama Eu achei que era coisa dele Quem fez? O que? O que é isso? 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 Mano, é engraçado que eles fazem o mesmo movimento E agora? Tem a hora de chegar Deu de dado? Não? Não, o cara xixi Pera, mentira Perdeu! A rodinha dele passou primeiro Perdeu por 10 milissegundos A rodinha dele passou primeiro Que? Eu vejo esses chinas com essas roupas E fico em dúvida se é homem ou mulher O mó bundão, não? E essa foi a foto que saiu para os jornais O cara comemorando a derrota Coitado Segundo lugar na derrota Ele vai voltar para casa toda Humilhado para chorar E comer pente com o labrador Feita pela avó É mentira isso E daí sai um dorama, né? É Ó Ó Box Isso Box O louco O cara está se achando a calapéres das sombras Toma Toma Sempre tem esses idiotas Tem Sempre vai ter esses caras desrespeitosos Os caras que fazem gracinha sempre apanha Mas é mais da hora Com esses lutadores metidos Ó lá Mano, calma lá, edição Que susto Mano Nossa, olha só a linha Agora, gente, essa costelinha Ah, mano Essa costelinha Ah, mano Caramba, tem bagulho bom Mas esse boçal aqui foi longe O que você abronto, cara? Semanas antes da luta Ele ficou falando em todas as entrevistas Que o seu adversário iria sair aleijado numa maca de hospital Vai ser demais Ele vai ter um rabo com medo Será no cateado? O escroto continuou de escrotice falando isso na cara dele Ah, eu disse que eu ia levar ele fora de uma estrecha Ele vai fora de uma estrecha Ele vai fora de uma estrecha Ah, no UFC mesmo Ah, esse cara aí não parece o cara do GTA Vice City? Parece É uma roupinha do GTA Vice City Uau E agora? E no X1? O que vai dar? Não, se ele ganhar Não é possível Não, o vídeo não está aqui Ele não ia estar aqui O idiota não sossega o rabo nem na hora da luta Bom, mas vamos ver até que ponto ele vai continuar com toda essa atitude arrogante dele Não, não vai de 10 segundos não, né? Ó Ó Beleza Já durou mais do que eu esperava Beleza Esse do chute é perigoso Que o outro pode pegar, né? Tomou uma já Duas Ih, já está com medo, ó Já perdeu a pose de bandido mau Toma Toma Receba Receba É o melhor do mundo Eita Ai, que pariu de crocância Acabou É tetra O karma chegou nele com o peso da Thais Carro Além de ter apanhado como uma vadia Ainda quebrou o pé E adivinha só que essa noite marca Nossa, o karma veio O karma veio, o karma veio Vocês sabiam que todos os esportes olímpicos também tem a sua versão paraolímpica? Sim, acho mó da hora Que nunca devemos duvidar da capacidade deles já que fazem... Pô, é muito da hora É muito da hora Na moral mesmo Oh! Oh! Esse cara foi demitido, né? Mas ele também é deficiente oi aonde pessoas das mais variadas condições também conseguem competir tem levantamento de peso luta livre sem os braços que da hora também sem as pernas os esportes são atividades extremamente inclusivas agora se você fica com alguma perninha vendo isso pena pena por que os caras estão fazendo mais que eu que tenho os dois braços e duas pernas mais que a gente olha que da hora olha que da hora olha que da hora, esse é um triciclo, mano olha que da hora ai, alguém vai bater ai, se alguém bater bate todo mundo como que ele faz curva? ai, ai, ai limpiu os escadeirantes e capotaram e ainda na volta, a seguinte, quase outra desgraça ai, a gente já faz um braço o que esse cara tá fazendo aí, mano? meu Deus, o que esse cara? ele foi demitido as corrigida caótica as mulheres aro 18 se estrupiaram a cordinha do sino, arrebentou e ainda quase teve a trocão cordinha do sino mas afinal, o que causou essa desgraça o que? olho na pista ai, perdeu o equilíbrio não, 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 que perdeu o equilíbrio a mina puxou o carrinho da outra não, não, ela empurrou de novo, de novo câmera lente ó, aqui ó, vai meter a mão no carrinho, ó não, ó, tá vendo? não, ela tentou ajudar ela viu que deu uma balançada ela tentou segurar não, não apertou não, mano não apertou o freio? não apertou não ele falou você acredita nele? você acredita nele? a vida é isso um passo de cada vez é quem aí já tá velho com pentelhos brecos deve se lembrar das... de fíadas no Faustão não conheço isso isso é muito bom não conhece? não ai o que é isso? o que é isso? nossa 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 o capacete você nunca viu isso? ai, já vi nocivo santo nisso e meu amigo nego se descaralhava muito feio nisso oh ah, mas é tudo acolchoado é a coluna deles também mano, que rola é esse? você iria? eu sou princesa, não porque coisa... ai essas gincanas são feitas para matar mas esse cara aqui tava super bem tinha tudo para ganhar mas resolveu cagar no pau no final não tem como então ele tá indo olha como ele vale olha como ele vale pô, e agora tem uma competição dessa aí só que de verdade trai rádio, né? é o herói americano ah, é verdade não é nada de colchão não é nada de colchão não é nada de colchão, é trai rádio mesmo ui mas é mais teste de força, né? oh cara bom isso aí também é, né? oh tá bom o que que falta? fácil, fácil que cara bom onde é que chama? hum hum e agora? não é o palhaço da turma que imbecil o idiota chegou a voltar só para fazer essa palhaçada e caiu de bunda para o alto era só continuar perdeu tudo para nada mano e para finalizar ei, futebol feminino que você odeia não odeio não mas aposto que ninguém nunca viu no basquete como é que é? dá? gol contra no basquete? não tem como não tem como ela esqueceu o lado que era o dela? certo de rua passou para outro ah 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 não, onde você vai nossa? eles começaram a inverter o jogo mais um? não, não eu não sei se você entendeu eu entendi não, não você não entendeu eu entendi você não entendeu a de branco o time de branco atacava aqui sim ai essa de roxa tacou e fez sexto no lugar errado ai a outra de branco foi fazer do outro lado o time de branco inteiro inverteu o lado eu entendi sim ta achando que eu to ali no meio do jogo? ta achando que eu também ia errar sexta? é isso que você ta falando? eu ia errar mas não por isso ia errar por ele que eu for ruim mesmo mano os caras punha ta doido tento dar mas mais incrível foi nesse outro jogo era grande final os dois times estavam meio que empatados e esse era praticamente o ultimo lance do jogo faltando apenas 5 segundos para acabar a partida ta tem como ele ta cada sete errada nesse momento a vitória do time está nas mãos desse cara é bom sim é agora o time de branco conseguiu desempataram faltando apenas meio segundo para acabar não 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 vai ter uma reviravolta não estou preparado para isso não estou preparado para isso de 6 pontos? não tem de 6 pontos não 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 quantos pontos ele vai fazer? 2? ele vai passar 1 na frente olha o outro lá mas já tinha acabado? já tinha acabado? eles estavam comemorando eles estavam comemorando que reviravolta o que estava ali na frente e não acertou? oh o importante é a bola sair da mão dele enquanto tem tempo se ela está no ar se ela está no ar não importa o tempo muito da hora uau o time de branco tudo ganhado embora depois desse vexame nossa caramba o herói do time a esperança não pode acabar isso que significa acaba quando termina o tempo ou seja não diz isso da sua vida porque ela só acaba quando termina e o tempo acaba agora porque o vídeo acabou gostaram? não esquece de deixar seu like um beijão a todos fica com Deus tchau não esquece comentarinho comentarinho